Oi, gente, eu sou Luiz Teixeira, sou pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz e profissional da história da saúde e também da saúde coletiva. Eu estou aqui com o Carlos Henrique, nós somos coordenadores do curso de história da saúde pública e queremos apresentá-lo a vocês. Esse curso a gente vai oferecer um perfil, uma ampla perspectiva processual da construção da saúde pública no Brasil. A ideia desse curso foi a gente oferecer uma visão bastante ampla da saúde que fosse útil, que seja útil aos diversos profissionais com seus diferentes interesses. Queremos mostrar não somente aspectos mais voltados para o mundo biomédico, mas também aspectos culturais, sociais, que possam ser de interesse para diversos grupos. Esse curso é uma iniciativa da Vice-Presidência de Informação, Comunicação e Educação da Fundação Oswaldo Cruz, com apoio do Campus Virtual, e é executado por profissionais da Casa de Oswaldo Cruz, do Departamento de Pesquisa, no âmbito do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde. Nós também temos como referência importante o Observatório História e Saúde, que é um setor da Casa de Oswaldo Cruz que foi responsável pela execução desse trabalho, onde o trabalho é mais voltado para discussões sobre temas históricos relacionados à saúde, que tem importante, que se tornaram questões importantes para pensar o presente da saúde coletiva. Bom, deixar com o Carlos para dar uma fala melhor. Obrigado, Luiz. Bom, eu me chamo Carlos Henrique Paiva, sou historiador de formação, assim como o meu colega, e sou um profissional também do campo da saúde coletiva ou da história da saúde pública, mais especificamente. Tenho a alegria de dividir com o Luiz a coordenação desse curso, também que conta com a parceria de inúmeros colegas da nossa instituição, da nossa unidade, da Casa de Oswaldo Cruz. Esse curso, como o Luiz já teve a oportunidade de falar, é um curso bastante ambicioso, todo o esforço de tentar enfrentar uma experiência tão longeva brasileira na saúde pública, que é alguma coisa que não é desprezível, e para enfrentar essa experiência e tentar ser mais pedagógico possível, tornar o curso inteligível para vocês, a gente organizou esse material em 12 aulas, em 12 encontros, vamos chamar assim, e esses encontros estão, por sua vez, organizados em três módulos de ensino. No seu conjunto, a gente vai passar por diferentes fases da história da saúde pública brasileira, compreendendo diferentes experiências, movimentos, enfrentamentos de endemias, epidemias, questões no âmbito da ciência, da formulação e implementação de políticas públicas, da relação dessas políticas com o Estado brasileiro e com a sociedade, nas suas diferentes fases. Então, começamos no período colonial brasileiro, avançamos pelo período do Império, do Brasil Império, até o período republicano, que é um período bastante longo, contempla todo o século XX, e chegamos no nosso Sistema Único de Saúde. Então, esse curso também é uma oportunidade ímpar de você, que não necessariamente é um profissional da história, mas pode ser um profissional do campo da saúde, de também compreender melhor, digamos, os elementos constrangedores, as potências, enfim, as características que organizam a nossa experiência com o nosso Sistema Único de Saúde. A abordagem histórica se permite a essa perspectiva mais de grande angular, de contemplar essas problemáticas que parecem estar especificamente colocadas no aqui e agora, mas não são. em alguns casos, algumas políticas, algumas tradições, algumas práticas profissionais no campo da saúde pública contemporânea têm história. Então, é uma oportunidade muito interessante, e por isso nós te convidamos a mergulhar nesse curso de cabeça. Ele foi feito para você. Ao elaborar esse curso, nós tivemos o trabalho, tivemos a preocupação de tentar buscar e incorporar diversos conteúdos de fácil obtenção e de fácil compreensão que vão ajudar os participantes a conhecerem de forma mais facilitada o processo histórico. Entre eles, estamos utilizando alguns documentos PDFs, vídeos, algumas outras produções feitas por diversas instituições relacionadas a esse período para tornar o curso mais dinâmico. Eu acho que, em especial, alguns vídeos e alguns textos de apoio mais simplificados serão bastante úteis para deixar o curso mais chamativo e mais ágil. Eu acho que, com esse intuito, não é, Luiz? O que a gente pensou, claro, de ofertar um conjunto bibliográfico de artigos e livros pertinentes aos diferentes temas que a gente vai contemplar durante esse curso. Não tem jeito, tem que ler, mas também a gente está mobilizando o material iconográfico, áudios na forma de podcasts, vídeos, que são oportunidade ímpar de você ouvir a voz, ou ter um contato com um especialista de um determinado tema, de você ter contato, às vezes, com uma fonte, ou seja, com um personagem histórico importante, uma figura, um formulador de políticas públicas do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, nesse conjunto, o curso é muito variado, não há motivo para você se entediar. Pelo contrário, você vai ter contato a diferentes fontes, diferentes possibilidades de aprendizado. Então, é um curso dinâmico e é com essa expectativa, com esse intuito, que a gente realmente insiste em te convidar, em atravessar esse curso com a alegria que a gente fez esse trabalho. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui, e a nossa expectativa é lógica que você aproveite muito esse curso, que foi feito com muito carinho. Como últimas palavras, nesse momento, eu queria falar que esse curso, embora tenha sido coordenado por nós, ele tem dois aspectos muito importantes. Um, ele é fruto de um trabalho conjunto de uma equipe muito maior, que vocês vão ver lá em relação aos textos, na própria dinâmica do curso, e ele também não poderia ser feito sem ter o background, sem ter toda uma base dos profissionais de saúde, dos profissionais de história da Casa de Oswaldo Cruz, que, no dia a dia dos seus trabalhos, produzem conhecimento, produzem conteúdo que deram origem ao que a gente está divulgando aqui. Tal qual um curso que a gente faz, normalmente, em nossas salas de aulas, para divulgar o conhecimento, para levar aos alunos esses conhecimentos, e informações sobre história. Esse curso, a gente está bebendo nas fontes, ou como na brincadeira dos biólogos, nós estamos sentados nos ombros de gigantes, nós estamos fazendo uso de um conjunto de informações e conhecimentos produzidos em especial por nossos colegas da Casa de Oswaldo Cruz nesses muitos anos de pesquisa em história da saúde no Brasil. E aí